Oi, gente! Mais uma aula. E agora a gente vai para a aula de História. História é tão legal. Sabe por quê? Ela marca tudo aquilo que já aconteceu. Coisas que aconteceram muito, 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 muito tempo atrás. E a gente aprendeu a nossa história. A história de vocês. Aquela que só pertence a você. Desde o dia que a mamãe e o papai ficam sabendo que existia um bebezinho na barriga da mamãe, começou a sua história. Não é mesmo? E dali a mamãe e o papai começaram a imaginar como seria a vida desse serzinho tão especial que estaria entrando na vida dessa família. Não é? Que nome que nós vamos dar? Será que vai ser menino? Será que vai ser menina? Essa história foi ficando cada vez mais bonita. Por que ela se tratava da sua história? Quem será que escolheu o seu nome? Foi o pai? Foi a mamãe? Cada um tem a sua. Na minha história, eu sei que foi o meu pai que escolheu o nome. E na sua? Conversa com a sua família. Pergunta para o seu pai, para a sua mãe. Como que foi esse dia da decisão do seu nome? O nome do meu filho é Leonardo. Leonardo vem de leão. Forte, guerreiro, corajoso. Então, eu sabia que meu filho ia nascer entre o dia tal até tal dia. Eu coloquei todos os dias em um nome diferente. Fiz uma numerologia. Estudei os números. Qual era o melhor número para essa pessoa? Porque essa pessoa precisava ser corajosa. Precisava ser forte, inteligente. Então, no dia 23, que foi o dia que ele nasceu, era o nome Leonardo. Se ele nasce um dia a noite, ele ia chamar Ricardo. Pensa. Olha que profuma é maluca. Mas ele combina tanto com esse nome. Deu certo. Leonardo é um nome lindo. E o meu filho, ele é muito lindo. Essa é a história de como escolher o nome do meu filho. Pergunte aí para o papai e para a mãe. Como que escolheram o seu nome? Cada história é uma boca que a gente pode conhecer. Então, lá na página 4, tem a história. Um texto que conta a história do bebê. Que se fosse menino, se chamaria de ovo. E que se fosse menino, se chamaria de ovo. E então, peça para a mamãe ou o papai que eles leiam essa historinha para vocês. Para vocês continuarem esse assunto aí. Tá bom? Lá no texto, a gente viu algumas questões também. Vocês também descobriram que todo mundo tem direito a um nome. A prof já falou isso aqui. Todo mundo precisa de um nome. Lembra lá no vídeo de ciências? Que a gente falou sobre nossa identidade, ser de tanto nascimento? Então, desde que a gente nasce, a gente precisa ter um nome. Ninguém vai sair por aí te chamando de neném. Você precisa de um nome. É a sua identidade. Por mais que alguma, algum amiguinho, ou você conheça outra pessoa que tenha o mesmo nome que você, essa pessoa vai ter uma história diferente da sua. Vocês são diferentes. Ninguém é igual. Cada um tem o seu jeito, a sua característica. Uma é diferente do outro. Não é mesmo? Eu posso ser amiga da Flávia. Eu adoro a Flávia. Mas nós somos tão diferentes em tantas coisas. Lembra que a gente falou? Uns gostam de comer banana, outros gostam de comer maçã. Mas eles se gostam. E se divertem. E conversam. Não é mesmo? Ninguém é igual a ninguém. A gente pode gostar de fazer certas coisas que nos deixam feliz. Tem as videoaulas que o Positivo está ministrando e passando para vocês. Tem um montão de gente falando. Ah, eu não gosto. Mas existem tantas coisas que a gente não gosta. Mas a gente precisa, não é? Muita coisa que a gente não gosta precisa. Então, pessoal, continuem assistindo as videoaulas do Positivo. Não deixem de assistir. Mas voltando aqui. O Maurício de Souza, ele é um escritor muito famoso. Que conhece a Turma da Mônica. Conhece? A Turma da Mônica tem vários personagens. Cebolinha, Cascão, a Magali, a Mônica, tem o Franginha, tem o Bidu. Ah, e tem um monte. Tantos, tantos, tantos personagens. Cada um tem uma característica diferente. Não é mesmo? A Mônica foi desenhada como sendo gorducha e dentuça. A Magali, ela é magrinha, mas ela é comilona. Ela come muito. O Cebolinha, ele fala helado. Não é? Ele troca o R pelo L. E o Cascão? O Cascão, ele não gosta de tomar banho. E todos eles são amigos. Todos eles se gostam. E eles gostam de brincar e de se divertir juntos. Cada um é de um jeito. Certo? Sabe o que vocês podem fazer aí em casa? Pega lá, aquela foto de quando você era um bebê. Aí, pega uma outra foto recente que você tinha tirado há pouco tempo. Ali, você vai poder ver algumas características suas, que ainda são muito predominantes, que ainda se parecem com o que você era quando um bebê e outras características que mudaram. É lógico que além do tamanho, que você era pequenininho, agora você cresceu. Quando você era um bebê, você falava? Você já tinha dentes? Você já conseguiu ir ao banheiro sozinho? Essas são algumas características que mudaram bastante desde quando você nasceu. Certo? Você agora já sabe se alimentar sozinho. Você já consegue conversar com as pessoas. Vai ao banheiro. Inclusive, lava sempre as mãos para mandar o Covid embora. Certo? Quando você era bebê, quem fazia tudo, tudo, tudo para você era a mamãe e o papai. Agora, você também precisa da mamãe e do papai. Mas, você já consegue fazer bastante coisa. E conforme você vai crescendo, você vai aprendendo cada vez mais. E um dia você vai conseguir fazer tudo sozinho. Não é? Vocês podem ver isso lá na página 16 e 17. Acompanhem o livro de vocês. Realizem as atividades. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Tá bom, pessoal? Beijo! Saudades de todo mundo, tá bom?